Ninguém cruza em meu caminho, ninguém não pode me dar a mão Ninguém pisa onde eu piso porque meu mundo é de ir aos outros Ninguém cruza em meu caminho porque não tem churrasco no chão Eu sou um homem de pedra e margem fria da floridão Eu sou um homem de pedra e margem fria da floridão Sou eu um homem de pedra que o poeta já descreveu Sou o silêncio que fala de um coração que tanto sofreu Eu sou filho do passado e do presente em recordação Sou eu um homem de pedra e margem fria da floridão Sou eu um homem de pedra e margem fria da floridão